Música Suporte Testeira Rolante Os novos suportes da Testeira Rolante permitem a realização de 3 larguras estándar Música Barra Antiqueda Para a armação do sistema IM92 são disponíveis dois novos acessórios práticos e funcionais Música A barra Antiqueda e o indicador Artigos e Preços Música A barra Antiqueda garante a maior segurança do eventual deslocamento ou queda do produto da prateleira Música Novos perfis para a guia de rolamento IM09 Com o novo pedestal e trava em alumínio podemos fornecer a instalação inteiramente em alumínio garantindo assim maior facilidade na montagem e uma elevada capacidade do cargo Música Porta Garrafas O novo porta garrafas componível em alumínio é uma ótima solução para repor e dispor das garrafas em modo simples e seguro Este sistema permite de empilhar perfeitamente as garrafas deixando-as visíveis para uma rápida consultação Música Música Música